Sou Cristo que pode me ajudar Só Cristo que me dá forças para lutar Só Cristo é minha razão de viver Só com Cristo que sei que eu irei vencer Cristo, Ele é a minha fortaleza Já não temo a nada dia a dia Levanto a cabeça, Ele é o que me dá forças Ando vitorioso, já não ando mais em tristeza Agora é só alegria Quando andamos com Cristo abrimos olhos Vemos a luz do dia, vemos a verdade Vemos esse mundo cheio de maldade Mas Deus não vem parar da paz, gozo e felicidade Antes eu andava em um mundo só de derrota Sem trabalho, sem nada, não havia nenhuma porta Pra eu poder encontrar e achar a saída Satanás já tinha escravizado a minha vida Na droga, nas bebidas Até que vi que um dia sozinho não conseguia Que precisava de um novo caminho, de um guia Que me tirasse daquela agonia Da agonia que eu vivia Só Cristo que pode me ajudar Só Cristo que me dá forças para lutar Só Cristo é minha razão de viver Só com Cristo que sei Que eu iria vencer Jesus, Ele é o único que teu coração conhece Foi Ele que te livrou da morte várias vezes Ele tá te cuidando, te esperando Abre os teus olhos, mano Jesus tá voltando Ele quer ter uma intimidade com você Aceite Ele como teu salvador Que tu não irás se arrepender Só o nome dEle tem poder Pra fazer o impossível Pra fazer você vencer Vencer nesse mundo que já és do maligno Pois Deus te deu o livro arbítrio Irmão, apenas tem dois caminhos O caminho do mal cheio de ilusão e sofrimento Depois vai ser só lamento Ou o caminho de Jesus que livra sua alma do inferno Ponha isso nos teus pensamentos Faça logo a tua escolha enquanto tu tem vida Porque já estamos nos fins dos tempos Só Cristo que pode te ajudar Só Cristo que te dá forças para lutar Só Cristo é razão de viver Só com Cristo que sei que tu irás vencer Só Cristo que pode me ajudar Só Cristo que me dá forças para lutar Só Cristo é minha razão de viver Só com Cristo que sei que eu irei vencer Só Cristo que sei que eu irei vencer Só Cristo que sei que eu irei vencer